Estamos de volta com o terceiro dia do Festival do Japão aqui em São Paulo. Marina Tsugi aqui e hoje a gente vai dar uma rodada pelos locais que a gente ainda não passou pra te mostrar um pouquinho mais do que tem nesse festival, porque tem coisa pra caramba rolando, né? Deu pra ver no vídeo do primeiro dia, no vídeo do segundo dia, no desfile e por aí vai. São vários shows, várias atrações, vários estandes, né? Dá pra ver aqui em volta alguns deles e muita gente mesmo. Então a gente hoje vai mostrar um pouquinho do que a gente ainda não mostrou e também... Também o quê? E também as atrações que rolam especialmente no dia de domingo. Então, bora dar uma volta no evento. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é nova até pra mim. Tá vendo aqui, orinuno é origami em tecido, olha só as paradas, que bacana, deixa eu virar aqui pra vocês. Muito bonito, né? E o Shibana, olha isso, eles imprensam as folhas e as flores, olha só que bonito também. Parece até, eu acho que quando a gente era criança, lembro que eu já fiz isso no colégio, e a gente botava, só que a gente botava assim, tipo, em caderno, né, pro papel, só que eles colocam meio que dentro de um plástico, olha só. Tchau, tchau. E é claro que não poderia faltar um workshop de mangás, então vamos ver se a galera tem talento pra desenhar. também aqui tem xodô. O xodô é aquela arte de escrever, né, com 15 anos, então olha só que bonito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Tenho que confessar que uma das coisas que eu mais achei legal desse evento é a possibilidade dele, primeiro de você fazer muita coisa, então tem muito local para você aprender sobre a cultura, até praticar taiko, origami, kirigami, enfim, muita coisa e também a facilidade de acesso. Então aqui é muito perto, eles fizeram transporte também para o metrô e além disso você consegue, por exemplo, se você tem alguém muito idoso ou alguém com deficiência, eles disponibilizaram cadeiras de roda na entrada, então você pode ir lá e solicitar. A entrada para a imprensa também foi super fácil, era só chegar e dar o nome. E a compra de ingresso também foi muito rápida, então para quem precisou comprar ingresso foi super rápido, você conseguia comprar e até mesmo comprar dos outros dias já, antecipar a sua compra. Outra coisa que eu achei muito boa é que a prece de alimentação é muito grande e mesmo sendo grande tem fila, é óbvio, não comporta muita gente, mas pelo menos são filas aceitáveis, então você consegue comer, você consegue comprar as coisas e tudo mais. Então é um evento enorme, foram mais de 100 mil pessoas nesse evento e com isso a gente encerra aqui o nosso vlog sobre o festival do Japão, espero que você tenha aproveitado. o dia de domingo foi um dia curto porque a gente precisa voltar para o Rio, mas é muito proveitoso, né? Fui muito cansativo todos esses dias aqui. Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.